E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Robbins. Hoje eu vou fazer um voo FPV com o Eashine EX-32 Mini. É um dronezinho racer muito bacana, já fiz o unboxing dele aqui, já fiz vídeo de voo outdoor, só faltava o vídeo de FPV, então vou deixar os links dos outros vídeos aqui embaixo na descrição. Ok? Então já vai deixando o like aí, inscreva-se no canal e ative o sininho para vocês ficarem por dentro de todas as novidades aqui do canal Tio DVD Robbins. Também me siga lá no Instagram, arroba Tio DVD Robbins. Se vocês quiserem comprar um Eashine E32 Mini, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês também para aproveitar o melhor preço na bangood.com. Certo? Já está tudo preparadinho aqui pessoal? O drone já está lá, aqui na ponta do meu dedo, o rádio já está aqui, o óculos já está aqui e tem um outro óculos aqui. Por quê? Porque ele vem com esse óculos FPV aqui, que não vem DVR, então não dá para gravar o que a gente enxerga no óculos, não dá para gravar o que é transmitido. E ele também não tem slot de cartão micro SD. Então vou usar esse óculos aqui para gravar o vídeo. Então os dois estão sincronizados na mesma frequência, recebendo o mesmo sinal de vídeo. Esse aqui vai gravar o vídeo e esse eu vou usar no rosto. Então deixa eu me preparar aqui pessoal. Parece um robô, não sei se está dando para ver aí que eu não estou vendo a câmera. E a câmera eu vou colocar aqui na cabeça. Eu vou tentar encaixar aqui por cima do óculos, não sei como que vai ficar aí, mas espero que fique bom. Deixa eu encaixar certinho na careca aqui para não cair. Já até decorei os botões aqui pessoal. Então aqui é o botão para ativar o motor. Ativei o motor, ele está no modo estabilizado, tá pessoal? Porque no acro eu não aprendi a voar muito bem não. Então vamos lá, vamos decolar. Aí já decolou e vamos para o voo. Gente, esse dronezinho é uma delícia de voar pessoal. Olha só, aqui já falhou um pouquinho o sinal. Mas por ter um RX no óculos, sem antena, que é o óculos que eu estou aqui no rosto, sem antena até que ele pega um sinal legal, considerável. Aqui, perde bastante sinal por aqui. Estou bem devagarinho, porque se eu acelerar mais, se eu picar mais, ele fica filmando a grama e a câmera já está ajustada bem para cima. Deixa eu passar por trás de mim aqui. Ó, só escutei eles unindo nas minhas orelhas aqui. Olha só gente. Para mim aqui está perdendo bastante sinal. No outro óculos que está gravando eu não sei como está. Eu tenho mania de voar baixo sim. Mas eu estou dando bem pouquinho comando para frente para poder filmar o horizonte para vocês. Vou passar aqui por trás de novo. Aqui picota bastante o sinal. Mas é uma delícia de voar esse drone pessoal. É muito gostosinho. É bem estável. Vou lisinho. Vou tentar passar por dentro aqui. Entre o portão. Opa, não vai dar certo. Ah, bateu! Nossa vida! Deixa eu desligar aqui o motor. Nossa, está estribuchando ele no chão, coitadinho. Aqui deveria desativar o motor, né? Deixa eu ver o que está acontecendo ali pessoal. Ah, estava acelerado por isso. Por isso que não desativou. Devia ter desacelerado. Mas está aqui. Não quebrou nada. Só ralou um pouquinho as hélices. Eu estou sem o óculos de grau. Vamos tentar de novo. Drone Racer é assim mesmo pessoal. Vamos lá. Deixa eu colocar o óculos aqui de novo. Na cara. No rosto. E vamos tentar passar de novo. Aí, o óculos já está aqui. Vou colocar a câmera aqui. Não sei como ela vai ficar aí. Está meio por cima do óculos aqui, né? Vou ativar o motor de novo aqui. Está fazendo um barulho meio estranho. Eu acho que deve ter empenado alguma coisa. E eu não vi. Vamos ver direito. Acho que tem alguma hélice empenada. Está fazendo um barulho estranho. E pelo que eu vi na câmera está vibrando um pouco. Vamos ver. Agora eu coloquei o óculos de grau para poder conferir certinho, né? Vamos ver o que aconteceu aqui, pessoal. Está ok. A tampa estava um pouquinho desencaixada. Vamos ver se as hélices estão ok. Ok, ok. Ok, ok. Não sei porque fez esse barulhão estranho. Está tudo ok. Deixa eu conferir aqui. Está fazendo um barulho meio estranho. Deve ter alguma hélice torta. Ah, tem mesmo. Olha aqui. Essa aqui eu não tinha visto. Está bem torta para baixo. Olha só. A diferença, olha. Está bem tortada para baixo. Deixa eu tentar desempenar ela. Aí, agora sim. Era essa hélice aqui da frente, pessoal. Que estava torta. Agora ficou reto. Vamos ver se melhora esse barulhão. Ah, outra coisa. Aí. Parou o barulhão. Agora sim. Agora vamos decolar de novo. Aí. Agora sim. Agora vou colocar o óculos aqui. E tiro o óculos e coloco o óculos. E tiro o boné e coloco o boné. E assim a gente vai. Vou colocar aqui na cabeça. Agora sim. Vamos desbloquear o motor. Opa. Aí. Agora sim. Show de bola, pessoal. Agora sim, olha. Sem barulho. Sem tremer. Estava vibrando tanto que até o sinal de vídeo estava ruim. Estava vibrando, né? Tremendo. E eu vou tentar de novo, pô. Não vou desistir fácil, senão. Opa. Agora eu vou vir por aqui. E é um espaço tão grande, pessoal. Mas tão grande. Mas com o óculos no rosto, a gente às vezes perde um pouco de noção. Aí. Passei. De boa. Imagina aquelas corridas que tem que passar naqueles obstáculos bem pequenos, né? Cara, mas é muito gostosinho voar, gente. Encara bem o vento. De boa. Opa. Deu uma bipada ali no sinal. Uh. Quase que eu caí. Deu uma perdida no sinal do rádio ali. Não tem ninguém aqui no clube? Eu estou sozinho? Só não pode derrubar o drone aqui em cima do telhado, né? Drone Racer é assim, pessoal. Ó, dá pra treinar. Muito bom pra treinar. Excelente pra iniciante. Vou passar aqui de novo. Opa. Vou tentar passar de novo aqui no... No portão. Deixa eu vir baixinho. Ó, aqui eu já estou sem ângulo, ó. Ó, tem tudo pra dar merda, né? Mas vou devagarinho. Epa, passei. Passei meio desengonçado, mas passei. E aí, caramba. Olha eu ali, sentadão ali, ó. De boa, gente. De boa, de boa. Dá pra brincar à vontade com o dronezinho Racer aí, ó. Da Yashine. Passei lambendo o poste agora. Que gostoso, gente. Dronezinho. Bem gostoso mesmo de voar, viu? Vamos passar aqui por trás. Uh, passei raspando a minha orelha agora, gente. E esse aqui machuca, hein? Se pegar, hein? Porque ele é pesadinho. Cuidado aí, pessoal. Não faz isso, não. Você que não tem muita experiência. Eu que não tenho experiência, estou arriscando de fazer, né? Mas não é muito legal fazer isso, não. Vai que você se acerta aí, né? Mas aí, eu sentadão aí, ó. Ó, perninha cruzada. Ah! Bati ali de novo. Mas um desastrado mesmo, né? É bom que eu mostro que ele é resistente para vocês. Vamos ver aqui. Tirar o óculos aqui da cara. Eu estou aprendendo a voar racer ainda, viu, pessoal? Então, acontece uma estrapalhada. Ó, caiu bem aqui. Tentar enxergar aqui sem óculos de grau, se empenou alguma aérea. Só que eu acho que agora não empenou, não. Olha a largura desse portão, pessoal. Mas no óculos parece que é tão restrito o espaço que a gente fica um pouco sem referência, né? É... Opa, coloquei ele virado para cá. Deixa eu colocar ele virado para lá. E aí? Vai! Vou colocar a panela de novo aqui. Vamos brincar, né, pessoal? Vamos brincar porque o bicho é divertido, né? Bem divertido. Se a câmera desse jeito na cabeça, eu acho que não está filmando nem nada. Mas vamos lá. Aê! Está ventando bastante agora, hein? Aumentou para caramba o vento. Aí, ô aí. Vou passar aqui. Outro DVD. Estou me sobrevoando. Tenta fazer o voo mais alto agora, vai. Para cá. Os cavalinhos não estão aqui hoje, não. O pessoal deu risada, né? Porque eu falei dos cavalinhos, né? Dos cavalos murchar a orelha. Mas é verdade. Quando o cavalo fica abrado. Tipo, se você for para o lado dele, ele murchar a orelha, meu amigo, sai de baixo. O bicho está brabo e é perigoso. Vamos subir mais. Opa! Já apitou a bateria. A bateria não estava totalmente carregada. A autonomia dele é maior que essa, viu, pessoal? Mas, ó. Já foi a bateria. Olha a altura que eu fui agora. Vamos subir mais. Brigando com o vento, por isso que ele está de lado, sim. Olha aí. A altura. Top, né, pessoal? Vamos dar uma mergulhada aqui. Passar aqui por trás. Ah, gostoso, gente. Que dronezinho gostoso de voar, viu? Pipocou bastante o sinal agora. Pena que se cabrar bastante ele, picar bastante ele, ele dá essa baixada e a câmera está ajustada bem para cima, viu? Opa, perdi sinal de vídeo. Subi para caramba. Vamos tentar pousar aqui, vai. É tão gostoso, pessoal, de pilotar que dá vontade de ficar pilotando, pilotando. Opa, caiu. Caiu. E agora? Caiu longe, hein? Caiu para lá, ó. Rádio apitando. O legal é que ele apita, sim, pessoal, para avisar, né, que está acontecendo alguma coisa de anormal com o drone. Agora eu não sei onde ele está, porque ele é pequenininho, caiu na grama. Eu só sei que ele caiu para lá, que eu vi pela câmera, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar o rádio. Para ficar parando nesse, para parar esse barulho chato, só por isso que eu desliguei o rádio? Não. Não foi só por isso. Foi porque quando ele perde sinal, né, ele fica bipando. Vamos ver se a gente consegue ouvir os bips dele. Ele caiu para cá. Aí eu vou andando e tentando ouvir o bip dele. Até agora eu não estou ouvindo nada. Bom de voar na roça, né, pessoal? No silêncio, assim, ó. Cadê o bicho? Estou ouvindo barulho já. Ali, ó. Já dá para ouvir o barulho. Isso que é legal, pessoal. Aí. Está aí, ó. Bipando. Aí fica fácil achar, né? O duro é que se você perder a referência e não saber para que lado ele caiu, aí fica difícil. Aí tem que ficar procurando até escutar o bip. Ou outro segredo é você vir com o óculos FPV, né? Ou com a tela e vendo onde que o sinal fica melhor, né? Se você se afastar dele, o sinal fica ruim. Se você chegar perto, o sinal fica bom, né? Aí você consegue encontrar ele com facilidade. Aí, ó. Bichinho é resistente, hein? Bati ele algumas vezes aí, ok. Só empenou um pouquinho a hélice. Aqui ralou um pouquinho, mas ele vem com hélice reserva, né? Então, tranquilo. Essas hélicesinhas são ridículas de baratos na Banggood. Ó, se ligar o rádio, ele para de bipar. Só que ele está dando esse alarme agora de bateria fraca. O rádio e o drone apita. Avisando que está com a bateria fraca. Ah, mas dá vontade de ficar voando, galera. Mas estraga a bateria, né? Ó, não ativa mais o motor, ó. Não ativa mais o motor. Porque a bateria está fraca demais. Então, eu vou desligar o drone aqui. Como eu disse, a bateria não estava totalmente carregada. Antes de gravar o vídeo, eu voei um pouquinho com ele. E... A autonomia dele é bem maior que essa. Mas eu vou fazer um voo ainda com a bateria totalmente cheia para vocês. Ficou cheio de grama aqui, ó. Cheio de matinho aqui. Tem que limpar aqui depois. Mas drone racer é assim, pessoal. É para dar porrada mesmo. É para dar pancada. Poxa, gostei demais desse dronezinho. É apaixonante mesmo. O preço dele é muito bom. Ele vem muito completo. Então, para quem está iniciando aí nos racers, é uma excelente opção, pessoal. É bacana demais o dronezinho, viu? Resistente, levinho, autonomia boa, transmissão de vídeo muito boa. Como eu falei, pelo RX dele não ter antena, ele... Cara, é muito bom. E também o TX, o VTX também não tem antena externa. E mesmo assim, a qualidade do sinal é muito boa. Os comandos são suaves. Tem o modo acro também, se quiser aprender no modo acro. Então, ó. Show de bola. Vem completinho, configuradinho. Então, para quem está iniciando, não tem que ficar configurando nada. É só pegar e voar. É um excelente drone aí. Uma excelente opção para quem está iniciando aí no mundo dos racers. Beleza, pessoal? Então, já deixa o like aí no vídeo. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito. E ative o sininho, para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Tio DVD Hobbies. Me siga lá no Instagram, beleza? Está bem legal o conteúdo lá no Instagram. E se você quiser comprar o igual, o link está aí na descrição, ok? Clica aí e aproveita o melhor preço na bangud.com. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos. E tchau, tchau! Tchau, tchau!